E aí moçada, por aqui DJ Celso então, no clima, é nóis fio, juntamente com a maré, We can't, machucando, vocês estão preparados? Solta o som DJ! E aí, concorrência! Desliga o seu somzinho, que a verdadeira pancada vai começar! Regulando médios graves e agudos na medida exata! Colocando você no clima da festa então! O toque especial aí, o ômega suprema pancadinha do Jefinho, gol, tormento do Thiago, tá na área também! De Guaravera! Guaravera né DJ, não confunda, centavos novos com centai nos ovos! O negócio agora é assim ó! Treme, treme, treme tudo! E treme, treme, treme tudo! Maré, weekend, pesadelo do Mati E aí Mati! E treme, treme, treme tudo! Negócio agora é assim ó! Olha aí que show maneiro, o melhor som do Brasil! Tocando meu som é party, tem bombando a mais de mil! E treme, treme, treme tudo! E treme, treme, treme tudo! É pra disparar os salaram! E treme, treme, treme tudo! E treme, treme, treme tudo! Olha o som do comédia quando o Azele de 12, chacoalha o Xamemeia, E olha o som do Zecoreya! Olha o som do Xamemeia! Olha o som do Comédia quando o Azele de 12, chacoalha o Xamemeia, E olha o som do Zecoreya! E olha o som do Zecoreya! E treme, treme, treme tudo E treme, treme, treme tudo É pra te esparar, usa lá E treme, treme, treme tudo E treme, treme, treme tudo Negócio agora é assim, ó E treme, 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 treme tudo Trem tudo, trem tudo, trem tudo E treme, 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 treme tudo E treme, treme, treme tudo E treme, treme, treme tudo Negócio agora é assim, ó Olha o som do comédia Quando o Azeli de 12 Chacalha pro chame-meia Olha o som do Zé Colmeia Chacalha pro chame-meia Olha o som do Zé Colmeia Olha o som do comédia Quando o Azeli de 12 Chacalha pro chame-meia Olha o som do Zé Colmeia Chacalha pro chame-meia Olha o som do Zé Colmeia Toca as músicas aí agora pros meninas Toca um som pra mulherada É agora DJ Celso É nóis, é nóis, é nóis Agora sim DJ, a voz tava baixa DJ Agora sim a voz é roladinha então Segura A mulherada gosta, hein? Aí mulheres, faz barulho aí, mulherada Onde é a rogar? 1, 2, 3, 4, 1, 0, 0, 0 Stick to the top on my way to the top My pit got a lock from goose to the lock The R.I.P. are big and pie Cause that he's not, but damn he's hot Label flop, but pit won't stop Got her in the cockpit playing with his Now watch me make a movie like Albert Hitchcock Enjoy me 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4 Zumba, 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 zumba Zumba, zumba, zumba Se pensa que tu eres guapa Yo te voy a poner boza Tu quieres la boca grande dale Ponte a jugar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Mommy got an ass like a donkey With a monkey Look like King Kong Welcome to the Korea Real fast That's what it is With the women down Y'all the s*** They don't play games They off the chain And they love to do everything And anything And they love to get it in Get it on All night long I got it You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Y 배za que de tu eres guapa Yo te voy a poner boza Tú tienes la boca grande dale Ponte a jugar 1, 2, 3, 4 Ponte a jugar Galera tá gostando do som aí Depois dessa tem a frequência certa E a batidinha que você pode aumentar Que não distorce não Marei o Iken Vamos lá, bossa No clima do som automotivo então Vocês estão preparados? Eu perguntei se vocês estão preparados Então assim ó Faz barulho aí galera Demais, 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 demais Vai lá DJ Marei o Iken pesadelo O pesadelo da concorrência Mati na área dominante Guaravera machucando Valeu Ômega Suprema Pancadinha do Jefinho E com o tormento do Thiago No clima Solta o charme rapaziada I think I'm gonna start breaking my heart Estírio Love, baby I don't wanna be another one Maybe for the things I never done Toda magia do som automotivo na área, viu? Pode aumentar que não distorce não Aqui é DJ Celso na área É ae Pancadinha do Jefinho Can I get to you soon? Can you get to me soon? Can I promise you won't let go? All the things that I need All the things that you need You can make it feel so real Cause you can't deny You blow my mind Living that your body I think I'm out of control Cause you can't be the night, you know I'm not in my When I say it okay baby, it's just a fire When you're gonna stop breaking my heart I don't wanna hold me on another Wait for the things I've never done I don't wanna hold me on another 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Essa você já conhecia. E aí 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 É E aí E aí E aí E aí Acaxa, caxa, dinho, do lado e pro outro, pra baixo e pra cima, vai, bem devagarinho Acaxa, caxa, caxa, dinho, caxa, caxa, dinho, do lado e pro outro, pra baixo e pra cima, vai, bem devagarinho Abre o espaço aí no vale, que o bagulho vai ficar doido Moleque, havaiano, vem lançando, estilo novo, cara toda, aqui é só ter a mulherada No galão, pra você que quer Neuroz, de frato que é revolão Faz mãos pra frente, abaixo um pouquinho, tá quebrando devagarinho Quero ver o vale todo, pensando a caixadinha Faz mãos pra frente, abaixo um pouquinho, tá quebrando devagarinho Quero ver o vale todo, pensando a caixadinha Então vai Agacha, agacha, agacha dinho Agacha, agacha, agacha dinho Segura um pro outro avante pra cima Vai, vem devagarinho Agacha, agacha, agacha dinho Lage pro outro avante pra cima Vai, vem devagarinho Agacha, agacha dinho Abre espaço aí no baile, que o bagulho vai ficar doido Moleque havaiano, vem lançando estilo novo para todos A criançada é a mulherada do salão Pra você que é neurótico, e pra tu que é revolão Com as mãos pra frente, abaixo um pouquinho Vai quebrando devagarinho, quero ver o baile todo Pensando agachatinho Com as mãos pra frente, abaixo um pouquinho Vai quebrando devagarinho, quero ver o baile todo Pensando agachatinho, então vai Agacha, 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 ag Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas o que as mulheres querem é os caras que pagam tudo. Mas o que as mulheres querem é os caras que pagam tudo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... 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 Mali, 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 um fazer um meu nome, Mali, 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 Mali. Mali, 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 Mali. Mali, 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 M Vou fazer o meu nome, Mali, Mali Vou fazer o meu nome, Mali, Mali Mali, Mali, Mali Mali, Mali Mali, Mali Mali, 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 mali. Uma atrás da outra Uma atrás da outra Black Eyed Peas Aqui a música não para Marelo e Ken Pesadelo na área Ei mulherada No clima vai Ei rapaziada Toda magia é a pancada do som Automotivo Marelo e Ken Pesadelo Encosta aí concorrência Homem que a sua prima pancadinha Na área também E gol o tormento E a mí me 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 É a pancada Minha mãe Zeu E Shabro Se você quiser 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 Seja Se você quiser Seja 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 Seja